Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 8 de abril. Oremos. Tende piedade de nós, Senhor. Libertai-nos das mãos dos inimigos e livrai-nos daqueles que nos perseguem. Assim seja. Amém. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje é João, capítulo 10, versículos de 31 a 42. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse, Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam, Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia. Porque sendo apenas um homem, tu te fazes deus. Jesus disse, Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse, Vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faça as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditei nas minhas obras. Para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai? Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam, João não realizou nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra. Irmão, minha irmã, os judeus quiseram apedrejar e matar Jesus acusando-o de blasfêmia. Jesus escapou das mãos deles, pois não era ainda a sua hora, o momento de sua paixão. Então Jesus atravessou para o lado oriental do Jordão, onde João Batista tinha batizado e onde Jesus começou o seu ministério público. Temos aqui o encerramento de um ciclo no Evangelho de João. Quando o evangelista anota que Jesus passou para o outro lado do Jordão, onde João tinha batizado, sinaliza também para o fato de que a nova e verdadeira Páscoa está para acontecer. Foi neste lugar, do outro lado do Jordão, que o povo, conforme Josué 3, se preparou para entrar na terra prometida, completando o êxodo e a Páscoa. A passagem da terra da opressão para a terra da liberdade. Jesus atravessara novamente o Jordão, entrará em Israel, fazendo seu êxodo e realizando a sua Páscoa, sendo crucificado, morto e ressuscitado. Para que sejamos, neste tempo, tão difícil que vivemos. Discípulos e discípulas amados do Senhor, que nós possamos abrir o coração à graça de Deus, para que possamos celebrar bem esta semana que se aproxime, que é a Semana Santa, vivendo a conversão, buscando a fé, vivendo o amor, que sejamos amigos íntimos de Jesus, escutando e praticando a palavra do seu Evangelho. Assim seja. Amém. O Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e a sua frente para te guiar. Que Deus seja sobre você, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, a benção de Deus Todo-Amoroso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e tenha um excelente dia. Amém.